A esquerda recebe aqui Diego Viana, vai pra cima da marcação, a jogada ali com o André Mensalão, chute pro gol, ali é o do André Mensalão e a bola foi pra fora. O Cielo na cobrança do escanteio, aí o levantamento, a tentativa ali de cabeça, saiu ali o goleiro Jonathan pra fazer a defesa. Sai daqui com o Sazinha, vem de novo aí o Robert no cruzamento, vem, chega no Calcaia, o toque de cabeça, disputa, saiu ali o goleiro Jonathan pra fazer a defesa. Na verdade ali é um rumo. Aí o cruzamento pra dentro da área, Magnu Alves, o levantamento para o Calcaia. Vai Cielo, devagarzinho vai Cielo. Do Calcaia, Ciel 99 abrindo o placar aqui na Vila Olímpica. Ali pela ponta esquerda, o cruzamento ali pra dentro da área, tira, ele tocou de cabeça ali o Magnu Alves, mas a bola foi pro lado errado. Aí o... E a equipe do Floresta, mas vem chegando o Ferroviário, aqui o Emerson recebeu na linha de fundo, cruzamento, teve desvio e a bola... A bola não saiu não, saiu pelo esquentaio não. Mas no rebote aqui o Ferroviário vem com o Wesley Dias. Vem de novo aí o chute pro gol e a defesa ali do Jonathan. Cezinha recebeu, vai pra cima da marcação ali do Din. Aí o Daniel, o chute, o chute, é o gol. Gol! Do Ferroviário! Alguém melhor posicionado recebe por aí o Din. A tentativa ali do Hugo, o chute pro gol, o chute, saiu o fraco, saiu o mascado por ali. O goleiro Jonathan, né? Cai o cruzamento, a tentativa do Magnu Alves, vem descendo o Calcaia, Ciel, olha o chute pro gol. Saiu ali, ó, defendeu por ali o Jonathan. Ainda tem autorizar a cobrança aí o Léo Simão, Ciel na cobrança. Aí o levantamento, a bola foi direto, saiu ali o goleiro Jonathan pra fazer a defesa, a bola foi direto. O Wesley Dias recebeu, vai pra cima o Ferroviário. A abertura de jogada ali com o chute pro gol ali do Adilson, vai e a bola foi pra fora. Do Calcaia, daqui a pouco três substituições, mas vem chegando o Ferroviário, a tentativa, o chute pro gol e a bola foi pra fora. Dentro da grande área, tá atento ali o goleiro Jonathan, autorizada a cobrança, aí o Ciel no levantamento, nas mãos ali do goleiro Jonathan. E o Emerson, paulista, fez o domínio, vem chegando o Calcaia, arriscou pro gol e a bola foi pra fora. Tomou a bola aqui o Hugo, vem chegando a equipe do Calcaia, o cruzamento, muito forte. A bola ainda vai sobrar ali com um. Vai autorizar a cobrança aí o Léo. Léo Simão, Ciel na cobrança, um toque de cabeça pra fora. Conseguiu aí o placar. A vantagem no placar, vem chegando o Ferroviário, tá livre de marcação, pode sair o segundo. Gol! Cobrança da falta aí o Ferroviário. Já autorizada a cobrança, cobrou direto pro gol, fez a defesa ali em dois tempos. O goleiro Jonathan. Balãozinho. E vem chegando o Ferrão, Cezinha, recebeu. O toque aqui com o Cachito, pode sair o terceiro. Gol! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página, facebook.com.br fcfutebol. Futebol! 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 Obrigado.